Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo. Meu nome é Samuel, aluno da cadeira de Embriologia e hoje irei falar a respeito das principais informações sobre o transporte de gametas e fertilização humana. Além de mostrar de maneira mais detalhada a histologia dos órgãos sexuais masculinos e femininos e por fim os principais métodos contraceptivos. Bora lá? Bom, de forma inicial vamos conferir a histologia dos órgãos reprodutores masculinos e femininos. Começando pelos órgãos masculinos, que consistem em um par de gônadas, os testigos, ductos excretores genitais, ductos diferentes, eferentes, injaculatórios, epidídimo e uretra, gândulas sexuais e acessoriais, como bulborretrais, seminais e próstata, e genitália externa, constituída de pênis e escroto. Falaremos primeiramente dos tubos retos e da rede testicular. Os espermatozoides presentes no testículo não possuem imobilidade, e por sua vez são conduzidos através da contração das células miondias peritubulares e pelo fluido testicular. A extremidade dos tubos seminíferos, local onde ocorre a espermatogênese, como vimos nas videoaulas anteriores, abrem-se nos tubos retos, que permanecem contínuos na rede testicular, localizado no mediastino testicular. Na imagem salientada em verde podemos ver TR como tubos retos, apresentam células tertórias, epitélios simples, pavimentoso e clonar. As redes testiculares RT são constituídas também de epitélios simples, pavimentoso e clonar. As redes de ambos possuem microvilos e um sírio primário que serve como sensor de fluxo de líquido, mecanorreceptor, e da composição química e osmótica, que modificam o fluido testicular. Já os ductos eferentes possuem em suas células principais longas microvilos e absorvem a maior parte do fluido testicular. E o transporte dos espermatosoides é promovido pela ação dos cílios e do músculo liso, salientado em comum M. Está salientado também a imagem em vermelho na figura. O epidítimo é dividido em cabeça, corpo e cauda. Contém ducto epididimário, onde os espermatosoides passam de 12 a 21 dias. Na cauda há um armazenamento dos espermatosoides até a ejaculação, e é uma região bastante nervada. Durante a ejaculação, a liberação de noradrenalina desencadeia uma intensa contração, expelindo os espermatosoides para o canal deferente. Na porção supranuclear das células epiteliais, apresentam um golge proeminente da síntese de glicoproteínas que são adicionadas na superfície dos espermatosoides, impedindo a fertilização, no processo de decapacitação. Até, finalmente, serem removidos do trato reprodutor feminino, no processo de decapacitação. Está salientado em roxo na figura. Os ductos deferentes possuem epitélio pseudoestratificado colunar com estereocílios. A contração da camada muscular promove o transporte de espermatozoides. A porção terminal do ducto deferentes se dilata, formando a ampula, onde desembocam o ducto das glândulas seminais e, posteriormente, se transformam nos ductos ejaculatórios, de aproximadamente 1 cm, que se abre na uretra prostática. Ele está salientado em azul na figura. A uretra mede aproximadamente de 20 cm, sendo dividida em uretra prostática, de 3 a 4 cm, uretra membranosa, de 1 a 2 cm, e uretra peniana ou esponjosa, de mais ou menos 15 cm. O esfíncter interno, no momento da ejaculação, se fecha e o esterno relaxa, fazendo com que os músculos perineais da raiz do pênis contraiam-se, expelindo o ejaculado para fora. Já as glândulas buborretrais, se encontram no nível da uretra membranosa, abrindo-se na porção proximal da uretra peniana. São responsáveis na produção do líquido pré-enjaculatório, fluido mucoso que lubrifica a uretra, e é ausente nos canides, por exemplo. A próstata tem a forma e o tamanho similar a uma castanha, e pesa cerca de aproximadamente 20 gramas. Possui uma cápsula de tecido conjuntivo denso, não modelado, com células musculares lisas interpostais, de 30 a 50 gândulas tubo-luaveolares, ramificadas e compostas, que desembocam na uretra. Eles secretam um fluido claro que contém enzimas que liquefazem o sêmen, o PSA, antígeno específico prostático, fibrolisina e ativador de plasmionogênio. As gândulas seminais constituem-se de tubos de 15 cm enrolados entre si, mesmo na porção distal dos ductos deferentes, secretas substâncias viscose amarelo-desbranquiçada, de pH aproximadamente de 7,2 a 7,6, se não me engano, devido ao alto conteúdo de frutose, que serve como uma fonte energética para os espermatozoides. Contém também vesículase e protaglandinas, se não me engano, que melhoram a capacidade motora na região uterina, ajudando os espermatozoides na fecundação. O pênis é dividido principalmente em dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso, túnica albugínea e uretra. O sêmen é constituído por 5% de espermatozoides e 95% de líquido seminal. Em um ejaculado normal, após 3 a 4 dias de abstinência, possui de 2 a 4 ml e aproximadamente 20 a 250 milhões por ml de espermatozoides. Bom, vamos dar continuidade agora com os órgãos femininos, começando pelo ovário. Os ovários são um par de órgãos em forma de ovoide, ou semelhante à forma de uma índoa, com cerca de 3 cm de comprimento e 2 cm de largura e aproximadamente 14 gramas de peso, de massa na verdade. Estão ligados ao aparelho reprodutor pelo ligamento ovariano e pelo ligamento largo do útero, constituído entre dois ovários, dois tubos uterinas, um útero e vagina. E suas funções são produção de gametas, produção de hormônios e esteroides, manutenção e nutrição do organismo em desenvolvimento para o parto. A tuboterina é dividida em infundíbulo, ampola, ístimo e segmento intramural, onde o infundíbulo possui projeções, fimbrias, como se chama, que varrem os ovários, captando o ósseo na ovulação. Já o útero é composto por endométrio, que é a camada formada por tecido epitelial e conjuntivo. Nos primatas, quando não há formação de embrião, essa camada do útero passa por uma descamação, onde ocorre a eliminação de células dessa camada. Esse processo é denominado menstruação. Miométrio, a camada mais espessa do útero, é constituída por feixes de musculatura lisa e separados por tecidos. E perimétrio, é o revestimento epitelial do útero, ela é contínua por peritônio, liga-se à cavidade pélvica. Aqui na imagem a gente pode ver o miométrio, perimétrio e endométrio. Achei bacana a fotomicrografia do útero humano na fase menstrual, na fase proliferativa e na fase secretora. A vagina possui um canal de 8 a aproximadamente 10 centímetros, que liga a genitália externa, a vulva, no colo do útero, local onde são depositados espermatozoides na relação sexual pelo pênis. É revestido por epitelio stratificado pavimentoso, cujo as células produzem glicogênio usado para fermentação pelos lactobacilos acidofilos, liberando ácido lático. Isso acaba deixando o meio vaginal com pH ácido, que impede a proliferação maiores de micro-organismos patogênicos, como forma de defesa, né? Bem bacana. Bom, vamos falar agora sobre fertilização. Que pode ser dividida em capacitação, reações acrossômicas e interação entre gametas, bloqueio e poliespermia, a poliespermia, na verdade, e ativação do metabolismo do zigoto. Além de cariogamia. Bora lá? Bom, a capacitação ocorre, então, a passagem entre metazóides pelas secreções do trato reprodutor feminino, o muco cervical e folido folicular, são retirados da superfície glicoproteínas e fatores decapacitantes, né? Oriundos do epidídimo e do líquido seminal. Há alterações dos componentes da membrana plasmática dos espermatozoides, como a diminuição de colesterol e ativação de canagens de cálcio, que fazem um aumento de mobilidade do espermatozoide, e também a liberação de glicoproteínas que auxiliam na ligação da zona pelúcida do óvulo. Nas reações acrossômicas e interações entre os gametas, o influxo do cálcio provoca a fusão de membrana externa do acrossomo com a membrana plasmática do espermatozoide. Nesses locais, as membranas são rompidas, liberando, então, enzimas do acrossomo, como a hialuronidase e a acrosina, que essa, então, acrosina, né, digere glicoproteínas da zona pelúcida, como podemos observar na imagem A e B. O espermatozoide faz contato tangencial com o ócito, na imagem CD, né. As glicoproteínas da membrana dos espermatozoides é a fertilina e o ócito é integrina. Por fim, o núcleo e a cauda do espermatozoide entram no ócito, representado na imagem E. O bloqueio de poliespremia ocorre com a fusão do espermatozoide. O ócito sofre a reação cortical que abre os canais de cálcio, que, por consequência, provocam a exocitose dos grânulos corticais, fazendo com que as enzimas que evitam a ligação do espermatozoide se modificam a tal ponto, tornando, então, a zona pelúcida impenetrável, como uma barreira. Bom, com o aumento do cálcio e do pH, são ativadas nadquinase e transporte de potássio e aminoácidos que engatilham a síntese de DNA, RNA, proteínas e lipídios e todas as outras reações metabólicas. É nessa etapa que o ócito finalmente completa sua meiose secundária, que estava lá, te lembra, inativado até o momento, tornando um óvulo liberando o segundo corpúsculo polar. Por fim, na cariogamia, os pronúcleos, masculino e feminino, aproximam-se, os envoltórios nucleares desintegram-se, o material genético é duplicado, e os cromossomos são organizados na placa equatorial, formando, posteriormente, uma célula diploide, o zigoto. Bom, resta então agora falarmos sobre os métodos contraceptivos. Bora lá? Dos que podemos destacar para ambos os sexos, as camisinhas, que é o método mais propagado e conhecido a respeito da proteção na relação sexual. E de cirurgias definitivas, não podemos deixar de lado, na verdade, a vasectomia, que consiste na incisão no escroto, uma incisão no escroto, os canais diferentes são seccionados, e as suas extremidades ocluídas. E da ligadura, no caso feminino, onde as tubulterinas são seccionadas, e as extremidades obstruídas, impedindo, então, a passagem do ovócito. Do ócito, perdão. Aqui estão as referências utilizadas e até mais!